Música Boa noite Então vamos iniciar o nosso estudo do livro Pensamento e Vida Hoje nós vamos finalizar a mensagem número 6 Que é a mensagem que retrata a fé Nós iniciamos ela semana passada E hoje, como nós vamos finalizá-la Nós vamos voltar desde o início para uma leitura corrida E iremos começar a comentar a partida do parágrafo que diz assim Para isso, seja qual for a nossa, ok? A interpretação foi onde nós paramos, não foi? Vamos lá então, que o nosso Senhor Jesus nos conduza E que os nossos amigos espirituais nos inspirem nessa noite Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz Não basta admitir-lhe a existência do bem e da luz É indispensável buscar o bem, buscar a luz Com perseverança e com fervor Ninguém pode duvidar da eletricidade Mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento Recorremos a fios condutores que eles transportam a força Desde a aparelhagem da usina distante Até o recesso da nossa casa Então aqui ele está pegando exemplos, né? Aí ele vai para a fotografia A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato É preciso que a emoção gelatinosa sensibilize a placa que a recebe Aí ele vem agora fazendo a comparação com a voz humana A voz humana, através da radiofonia É transmitida de um continente a outro Com absoluta fidelidade Todavia, para que isso ocorra Não tem como dispensar do remoinho eletrônico Que devidamente disciplinado Lhe transporta as ondulações Não podemos desse modo Plasmar a realização alguma Sem atitude positiva e confiança Toda essa introdução foi para dizer o que? Você não vai conseguir aqueles dois tópicos lá em cima Que é o que? Assimilar a luz e encontrar o bem Sem esforço Ele está dizendo Tudo tem esforço Para a tua voz chegar em outro país Através da radiofonia É necessário um conjunto de aparelhos Não podemos desse modo Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes A fé não encontra definição no nosso vocabulário comum Ela é força A fé é força que nasce com a própria alma Conversamos bastante sobre isso Ela é uma certeza instintiva na sabedoria de Deus Que é a sabedoria da própria vida Então o homem instintivamente Já tem a crença e a adoração em Deus E isso está muito bem unido Dos espíritos que nós vamos ver Os espíritos primitivos Os espíritos que acabaram Vamos dizer assim Os espíritos ainda extremamente selvagens Mas já carregando essa necessidade De adorar uma força superior Palpita em todos os seres Vibra em todas as coisas Mostra-se no cristal fraturado Que se recompõe Humilde E revela-se na árvore decepada Que se refaz Gradativamente Entregando-se as leis de renovação Que abarcam a natureza Ele fala que até em a natureza Existe essa fé Que é o que eu recomeço Todas as operações da existência Se desenvolvem de algum modo Sob a energia da fé Confia o campo No vigor da primavera E ele cobre-se de flores Que nós comentamos na semana passada O campo ele não fica em dúvida E aí? Será que eu vou poder florir? Será que vai? Será que ela vem? Não existe isso Eles vão Tem a certeza Isso é a fé Ele diz Fia-se o rio Na realidade da fonte Ele se confia na fonte Porque ele vai embora Se não tiver fonte Não tem como E dela não prescinde Para sua caudal Larga e profunda Se caminhar A simples refeição É para o homem Um espontâneo ato de fé Alimentando-se O homem está confiando Ele nas vísceras abdominais Que não vê Alguém vai ter que fazer a digestão Então isso é uma fé natural Entendente? Ele sabe que o estômago está lá E que vai fazer a sua função Todo o êxito da experiência social Resulta da fé Que a comunidade empenha No respeito Às determinações De ordem legal Que lhe regem a vida Utilizando-nos conscientemente De semelhante energia É nos possível Suprimir longas curvas Em nosso caminho de evolução Então ele diz No primeiro momento A fé é dado Nasce com a alma E é algo instintivo Beleza? Beleza! Agora ele diz Utilizando-nos conscientemente De semelhante energia Qual é essa energia? A fé A fé Olha só Utilizando ela conscientemente É nos possível Suprimir Longas curvas Em nosso caminho De evolução Trocando em miúdos Se eu passo a utilizar a fé De uma forma racional Eu consigo chegar mais rápido No meu No meu objetivo Na minha meta Com a fé Para isso Seja qual for a nossa Interpretação religiosa Da ideia de Deus Para isso Seja qual for a nossa Interpretação religiosa Da ideia de Deus É imprescindível Acentuar em nós A confiança No bem Para refletir-lhe A grandeza Dá um exemplo Nós estamos vivendo Momentos difíceis No planeta Terra Confere Confere Momentos complicados Em todas as nações Confere Confere Uma pessoa sem fé O que ela vai fazer? Ela vai correr da sala Para a cozinha Ela vai correr da sala Para a cozinha O mundo vai acabar Nós vamos ter uma terceira guerra Então as pessoas Entram nesse burburinho Nessa inquietação E nessa loucura Agora volta aqui Pegando esse exemplo Para isso Seja qual for A nossa Interpretação Religiosa Da ideia de Deus É imprescindível É imprescindível É imprescindível Acentuar em nós A confiança No bem Para refletir-lhe O bem Em nós E sua grandeza Aí uma pessoa Que está correndo da sala Para a cozinha Desesperada Porque ela não tem confiança Pergunta Tem como ela refletir o bem Tem? Não Ela está doidinha Está correndo igual uma louca Vai acabar o mundo Vai acabar o mundo Vai ter a terceira guerra mundial Como que ela pode refletir o bem Se o espelho dela está quebrado? Agora eu acho muito interessante Realmente Vocês acham Que o único planeta Que está passando Por provas e expiações É o nosso? Vocês acham Que nunca nenhum planeta No universo Passou por provas e expiações? Está nesse momento De regeneração? Vocês acham Que Deus está agoniado? E lembra Que isso aqui É um Planetinho É um processo Natural Que todos passaram Todos passaram Isso não é a primeira vez Que está dentro Da Do currículo divino Isso não, gente Mas o grande problema Nosso É o que? A gente acha Que é Deus Que está abandonando tudo Que Deus Não está dando conta Eu deixo De confiar nele Então se as pessoas Chegam De um meu amor O máximo Que pode acontecer É você desencarnar E nós vamos desencarnar Ninguém vai virar pedra Se por um acaso Destruir esse planeta Não há problema nenhum Vamos para outro Porque a gente não morre Por que essa Essa fissura Essa ansiedade Se eu tiver que reencarnar E não existir mais o planeta Até eu vou para outro planeta Ninguém morre Pronto Calma teu coração Recordemos Recordemos A lente E o sol O astro do dia O sol Distribui Equitativamente Os recursos De que ele dispõe Convergindo-lhe Porém Os raios Com a lente comum Dele Auferimos Poder Mais Ele É uma metáfora Que ele coloca aqui Aí ele vem O bem eterno É a mesma luz Para todos O bem está Para todos Atendendo a todos Tá O amanhecer do dia A água Que está À nossa disposição O oxigênio Que está À nossa disposição A beleza Da natureza O organismo Que Deus nos concede Tudo isso É luz divina Nos dando Todo o bem Nos dando De forma Equitativa Para todos Aí o que ele diz Aqui O bem eterno É a mesma luz Para todos Mas Concentrando-lhe A força Em nós O bem Em mim Vivo Eu refleti Deus É a nossa Primeira mensagem Lá do espelho Porque quando eu só recebo Pega o sol Quando eu só recebo Eu só recebo Em nenhum momento Eu passo A refletir E refletir É o que? Do jeito Que eu recebo Eu passo a refletir Fazendo o bem Ao meu semelhante E ele potencializa A força é a maior Então nós Ao longo dos séculos Temos só recebido Mas não temos É potencializado Sem nós Para refletir E refletir O que é? É viver O bem 24 horas Volta O bem eterno É a mesma luz Para todos Mas Concentrando-lhe A força em nós Por intermédio De positiva Segurança Íntima Dê certo Com mais eficiência Ele retrataremos A glória da luz A palavra aqui Segurança íntima Mas em cima Ele falou Para isso Seja qual for A nossa interpretação Religiosa Da ideia de Deus É imprescindível Acentuar em nós A confiança no bem Quando nós Estamos passando Por uma dor Seja de que ordem for Física Emocional Moral Se eu tenho A certeza Da bondade Divina Da bondade Divina Deus é bom Isso está acontecendo Mas isso é uma ação De bondade Que eu agora Não estou compreendendo Se eu me coloco Nessa posição Eu deixo de fazer Aquela curva longa Da revolta Da revolta E da rebeldia Por que eu estou passando Por isso Entendemos? O que nós temos Que entender É que nós achamos Que Deus é bom Quando nos dá Tudo o que queremos Nós também temos Uma Uma crença Que ninguém Deve sofrer Isso é uma crença Infantil Nós amadurecemos Quando somos chamados Para o testemunho Então eu Eu desejar Que o outro Olha, como era que não aconteça Nada de ruim pra você O que é ruim Que tu estás falando? Porque se eu digo Que acontece algo de ruim Eu já não tenho mais a fé Eu já não acredito Na bondade Divina Mas se eu começo A parar pra pensar Que apesar de ser Algo agressivo Mas ainda necessário O escândalo É necessário Mas ai daquele Que comete O escândalo Então para um planeta De provas e expiações Ainda Para alguns Já é um planeta De regeneração Aonde eu tenho A consciência Que eu convivo Com irmãos De todos os níveis Intelectuais E morais E que é necessário Que haja Essa mistura Para que sempre Tenha um Para aprender Com o outro Então eu tenho Que pensar E ver E me permitir Entender Que eu vou conviver Com pessoas Pessoas Ao qual Poderão Exigir De mim Um comportamento Uma atitude Ao qual eu preciso Ainda aprender Entendemos isso Se eu não passar Por provas Eu não tenho Como conquistar Porque Gente Eu não tenho Como adquirir Nada por simbiose Eu preciso Viver Passar por E fixar Em mim Essa lição Vou substituir A palavra Sofrimento Por Passar por Eu tenho Que passar A intensidade Que vai Colocar É cada Criatura Eu posso Ter uma Criatura Aqui Que está Com uma Unha Encravada E eu tenho Ao lado Uma pessoa Que está Com câncer A que está Com a unha Encravada Está fazendo Um verdadeiro Escanda Achando Que a dor Ela potencializa Então O que eu estou Querendo te dizer O sofrimento Ele tem o peso Que eu dou Para ele O sofrimento Ele tem o peso Que eu dou Para ele Se eu começo É por isso Essa fada É aqui Para isso Seja qual for A nossa Interpretação Religiosa Da ideia De Deus É imprescindível Acentuar Em nós A confiança No bem Para refletir A grandeza Então Aquela senhora Que está com câncer Ela está Refletindo E você Olha para ela E vê uma Grandeza Na outra Não Não reflete Nada É imatura É infantil Eu tenho Que passar Por provações A intensidade Te dar E dar com bolachinha Não Eu quero Porque eu Não tenho Confiança Agora Essa confiança Para uma pessoa Madura Ela vai dizer Assim Seja feita A vontade Do pai Se tiver que morrer Morro Se tiver que desencarnar Um ente querido Que assim seja Mas eu tenho que confiar Porque eu tenho que ter a certeza Que isso é o melhor Para a criatura Ou para mim Eu estava ouvindo o CD Que a Aramita trouxe Um chifre Que falava sobre o chifre Hoje eu ouvi o da Marvalha Você imagina A gente acha assim O chifre era médio Vidente Era um medião Tinha vários E ele entrou Para fazer O barbeiro Na época se chamava assim Ele entrou Para fazer a barba Quando ele sentou Ele olhou Para o barbeiro E viu a companhia Do espírito Que estava ao lado Desse barbeiro Então E o barbeiro Estava com o rosto Vermelho Ele estava Com sudorese Estava tendo espasmo E o Chico percebeu A entidade Que estava induzindo O cidadão Acertar a orça Do Do Chico E ele diz assim Ele contando Para o Arnaldo Rocha Eu não sei O que eu fazia Se eu levantava Corria Ou se eu orava Ali Para Porque ele viu O irmão Induzindo o cidadão A fazer isso Realmente A escapulir E cortar E ele orou Entrou em oração Nesse processo Olha só a confiança Então ele orou Na oração Entra um espírito Bem alto Adverte o cidadão E o leva E logo depois Emmanuel se apresenta E realmente Se todos nós Nos momentos mais graves Fizessemos a oração Muitos maus Evitaríamos Verdade Então esse ato Realmente De orar Principalmente Nesses momentos Mais difíceis E aí o cidadão Quando o espírito Saiu O O barbeiro Voltou a sua consciência Olhou para o Chico Pediu desculpa Disse Olha você me desculpa Eu não estava muito bem E era uma coisa Tão estranha Que eu disse Você me desculpa Chico Mas eu tive vontade Até de cortar O seu pescoço E assim Essa coisa Da confiança Que ele diz aqui De acentuar em nós A confiança No bem Isso começa No pouco Não é no começar No grande Nos grandes momentos Quando A gente fala Da oração E aí eu me lembro Que o Emmanuel diz A oração É um hábito Que você adquire No dia a dia Não espere O grande A grande necessidade Para entrar em oração Se você não tiver Esse hábito Você não vai fazer isso Ah e como que eu Acentuo a confiança Né Ela perguntou Como é que eu faço Isso na prática Eu tenho Um texto da Joana Ela diz assim As coisas práticas Começam assim Pequenas Para de te queixar Para de reclamar Isso são coisas Que a gente pensa Que não Que não tem valor Mas são assim Como pequenos parasitas Que vão drenando A nossa energia mental E a gente vai perdendo Então A confiança é assim Está me acontecendo Como a tia falou Uma unicravada Eu não vou reclamar Da unicravada Eu não vou me queixar Da unicravada Vou fazer pelo menos O processo de aceitação Com essa unicravada Para quando eu tiver Um câncer Eu sou bem Mas se eu retorno A unicravada Quando eu tiver Quando eu tiver um câncer Eu vou fazer Uma verdadeira tragédia É A pergunta que nós temos Uma depressão Uma depressão Sofrendo muito Porque você terminou Um relacionamento Tá Então O ponto aí Eu tô sentindo a dor Por ter finalizado Esse relacionamento Qual a mensagem Que a dor Tá querendo te trazer Qual é a lição Tu tá sofrendo Por quê? O que que vocês acham? Nesse caso Qual é a A mensagem da dor? Tu estás amando Mais a pessoas Do que a Deus E tu não estás Te amando Antes de eu entrar Num relacionamento Eu tenho que ter Consciência Do que eu tô fazendo E entregar-me Com certo Bom senso O outro Não é Minha propriedade E eu não Nasci Grudada Em ninguém Se tiver Comigo Maravilha Se não tiver Foi bom Enquanto durou E eu não vou morrer Por causa disso Então Em verdade O meu sofrimento Ele tá me trazendo Uma lição Aprende A amar A Deus Antes de amar Pessoas Porque Deus Nunca irá Me faltar Mais uma vez A bondade de mim Então Quando a dor bate A primeira pergunta é Qual é a Mensagem Que a dor Está Me trazendo Aonde Eu Errei Para que eu Não venha Errar Novamente Entendeu Vamos finalizar Então ele diz O bem eterno É a mesma luz Para todos Mas concentrando-lhe A força Em nós Por intermédio De positiva Segurança Íntima Dê certo Com mais eficiência E retrataremos A glória Desse bem A glória Do bem Quando eu só recebo Eu não vejo a glória Quando eu olho Para um Chico Xavier Eu vejo a glória Do bem Quando eu olho Para uma amada Tereza de Calcutá Eu vejo a glória Do bem Nela Pega uma potencialidade Fica vivo Fica vivo Busquêmo-lo Pois Infatigavelmente Sem nos Determos No Mal Nos deter No mal É Reclamar Desistir Desistir Desconfiar Se sentir Incapaz Humilhar Maltratar Obrigar Busquêmo-lo Pois Infatigavelmente Sem nos Determos No mal O tronco Podado Oferece Frutos Iguais Aqueles Que produzia Antes do golpe Que o mutilou Ele continua Realizando o seu trabalho E esse golpe aí São justamente As dificuldades Da vida Às vezes Nós somos Mutilados Emocionalmente E não Deveríamos Parar Continua Persevera A fonte Alcançou O rio Desfazendo No próprio Seio A lama Que lhe atira Sustentemos O coração Olha só A fonte Alcança O rio Desfazendo No próprio Seio Da fonte Não é isso? A lama Que lhe atiraram Nela Mesmo É aqui Dentro Sustentemos O coração Nas águas Vivas Do bem Inexaurível Que não acaba Nunca Sustentemos O coração Procuremos A boa parte Das criaturas Das coisas E dos sucessos Que nos cruzem Ali de cotidiana Procuremos A boa parte Da criatura Não Não fala O lado ruim Do outro Tenta sempre olhar O que aquela criatura Tem de bom Segundo ponto A mesma coisa Das coisas Tu não pode Criticar a internet Tem muita coisa boa Vê o lado bom Das coisas E vê o lado bom Do sucesso Que nos cruzem Ali do cotidiano Do dia a dia Vê o lado bom Daquilo Não vai se envaidecer Teremos assim O espelho De nossa mente Voltado Para o Bem Aqui ele deu No miudinho O que é Refletir Deus Refletiu bem Ele começa dizendo Procure sempre A parte boa Da criatura Das coisas Dos sucessos Que cruzem O teu caminho No cotidiano É dizer isso E teremos assim O espelho De nossa mente Voltada Para o bem Incorporando-lhe Os tesouros Que são eternos E a felicidade Que nasce Da fé Generosa E operante Libertar-nos Libertar-nos A dos grilhões De todo O mal De vez Que o bem Constante E puro Será encontrado Em nós Seguro E Refletor Vocês estão vendo Uma mensagem Buscando a outra Uma mensagem Buscando a outra Constantemente Nenhuma pergunta Nenhum comentário Próxima semana Será Trabalho Então agradecemos Ao nosso Senhor Jesus Por mais essa atividade Aos amigos espirituais Que nos conduziram E que possamos Estar novamente No próximo estudo No próximo estudo